Saia aos meninos, nome mais canto, nome mais curto, nome bendito, é o nome de Jesus. Louve mais canto, nome mais curto, nome bendito, é o nome de Jesus. Louve mais canto, nome mais canto, nome adgrado, é o nome de Jesus. E a esperança do morrer O esperança do morrer O amor de Deus Senhor eterno, tua paz te Amém 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 Amém. 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 Amém.